GO FOR GOLD Outro game que eu pude conferir aqui na E3 no stand da Ubisoft foi o novo South Park The Fractured But Whole Cara, esse game tá incrível, infelizmente a demo que tem aqui não é jogável eu tive que ver os produtores jogando, era uma demo guiada, né? mas deu pra tirar umas dúvidas e ri muito porque o game tá muito mais engraçado que o game original e o mais legal é que você, o douchebag, está de volta com muito mais opções com um RPG muito mais amplo dentro do universo do South Park não tão linear quanto o game original The Stick of Truth se você gostou do The Stick of Truth, cara, se prepara que esse jogo vai te fazer rachar de rir e o mais legal é que deu pra sacar um pouco mais de como funcionam as classes do game, são 12 classes ao total sendo que a demo tinha apenas as 3 primeiras classes que são as mesmas da conferência da Ubisoft e cara, tá muito engraçado você lá do shebag andando no cenário fazendo as batalhas que nós vimos, né? então a batalha mudou a estrutura, tá mais puxado pro Final Fantasy Tactics que você escolhe como se fosse um tabuleiro você vai pulando de casas ali no tabuleiro pra atacar personagens que estão atrás ou à frente ou acertar mais de um personagem, um inimigo no caso, ao mesmo tempo e olha as piadas, eu ri de várias coisas como, por exemplo, na exploração, que é uma coisa inédita mas foi mostrado apenas a portas fechadas não tem vídeo disso a exploração tem um pouco mais do lance de você interagir com outros heróis porque, enfim, é um jogo de heróis nós temos o Cartman, que é o guaxininho, o Kun que tem uma espécie de Vingadores, né? você faz parte de uma espécie de Vingadores no game é muito engraçado, tem várias piadas que remetem à série animada e também há coisas de outros games ele faz piada com vários outros games e aí você pode, por exemplo, pegar uma coisa que tá em cima de uma casa você não consegue chegar lá, você não tem habilidade pra chegar lá o teleporte do game anterior você chama o Human Kite que é o Pipa Humana e aí ele faz o Farcour que é o parkour de peido, literalmente e aí você consegue subir na casa e pegar um negócio e tal então tem interações com todos os personagens de South Park na exploração do mapa e a batalha, ela tá muito mais aprofundada tem mais coisas, os especiais estão engraçadíssimos e cara, esse jogo tá muito legal é uma pena que eu não pude jogar mas se você é fã de South Park não tem porquê perder esse game, cara, não tem agora, uma dúvida que fica no ar é como diabos a Ubisoft vai traduzir essas piadas porque, ó, são casca grossa Música 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 Música